A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor. E, senhor, houve rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente. Obrigado, senhor. Porra, cara, você estava se debatendo. Pesadelo? Olha aí, cara. Túnel de sono em dez. Estou em pé há duas horas mesmo. Acho incrível você conseguir dormir com tudo o que aconteceu. Está um forno da porra aqui. A sensação de que não tem ar nenhum nesse navio. A propósito, o Irish passou por aqui. Não queria te acordar. Estou falando. É melhor você dormir enquanto pode. Que dor meu, Manu. Falou, Manu. Falou, Manu. Esse aqui está legal. Só um segundo. Navegação, link de satélite, radar, sonar, esfriamento interno, luz está cabine. Beleza? O que você estava dizendo? Diz que essa merda toda de navegação, sonar, esfriamento, não é para a gente concentrar. Esta é a lista grande. Pelo menos temos profissão. Cássia. Céu, temos novos. Um século atrás seríamos foda. Agora somos cegos como morcegos. Porra de chineses. Não sabemos se foram os chineses. Aqui é postado. Sem self-referência. Quando a gente se deu um chão, vamos saber porra. Todos que falem ou entenderem mandarim, apresentem-se ao céu. Beleza. O PM nos trouxe um monte de surpresas. Sargento, ainda temos muita coisa para hoje. Trevor, leva seus rapazes lá para os geradores de energia no N4. A hidráulica está paralisada. Verifica as alimentações principais aqui. Confirma que os comandos estão a desistir. Não é beleza? Oh, hacker. Vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiotas trouxeram a cidade toda para a bordo e transformaram a gente em abrigo de pessoas que devíamos deixar quietas. Eles são um inimigo. Calma, meu joelho. Calma, vai ser entregue para o Titã logo. Acho que isso te tira da obrigação. Atenção. O centro médico avisou o falta de sangue. Sendo do gratidão, menos de refugiar. A enfermaria fica lá embaixo. Ela estava falando há alguns minutos. Se o trabalho com a cidade deve ser câncer. Opa, a senhora não pode entrar. Está maluco? O meu marido está aí dentro. Deixa eu entrar. Quem está no comando aqui? Afaste-se, por favor, senhora. Ela está do nosso lado. Deixa ela passar, Tiago. Você precisa de uma testinha. Ele pode estar com a hemorragia intracremiando. Temos como. A maior parte dos equipamentos que ficou com o PM. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã para usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar comigo. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda a ajuda que conseguiu. Não estou consciente, nada bom. Ah, eles estão procurando. Acho que ele está no convés, bem que para o interior. Já se beijaram, fizeram espaço? Essa merda agora é ridícula. Se o Almirante Chang estivesse procurando guerra, ele podia nos acertar e a gente ia morrer sem nem saber o que tinha acontecido. Espero mesmo que não seja assim tão ruim. Chegamos ao Titã, nós saberemos. A atelição, por dentro de controle de danos, solicita que todos os equipamentos eletrônicos superiores deixam de crédito não se desistir. Vai, eles chamam caro além, ó. Ele sempre nos mete em confusão. Ei, irish! Vai! O chefe contou 396 sobreviventes, a maioria mulheres e crianças. Fizemos bem, não? É. Ei, colega, você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Mas a decisão não era sua. Dom botou o hacker no comando? Qual é, Pac? O que se trata dessa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder de esquadrão vai. Sob circunstâncias ideais, esse navio teria dificuldade para acomodar 400 refugiados. Ah, se o Garrison ficar puto, fazer o quê? Era a coisa certa fazer. Isso é melhorar a apresentação, acho. Vamos lá pra cima. Passagem, Mariano. Dá passagem. Não, não. Mãe do céu, olha. Ah, merda. Ah, foda-se, grila. Nada porra, Pac. São tantos corpos. Lápide. Cadê a porra da lápide? Arjeto hacker, traga seus homens comigo. Obrigado, senhor. Vamos, hacker. O tempo tá correndo no titã. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca pra sempre no oceano. Tem muitas variáveis no jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento hacker. Agente convite, tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Tem missão pra falar, senhor. Mas, capitão, sargento hacker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeça o líder do esquadrão. Vou dar espaço pra sobreviventes. Colocando Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do Titã. Agente Kovic, reúna-se o esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do Titã. Equipem-se. Armas e rebriders. Falou, mano. Falou, maninho. Seu peço. Preparei um semi-rígido pra sair. Andem. Esquadrão de missão Oscar Mike. Vamos, Irish. Andem logo, cruzileiros. O tempo tá contra nós. Sargento hacker, você dirige. Sim, senhor. A gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo, soldados. Mas esta é a oportunidade de sabermos. Não estraguem tudo. Entendido a gente. Tem muitos no Valkyrie defendendo de nós. É muito maior que o Valkyrie. Olha isso, quase que posicionado nele. Alguma ideia de quanto tempo falta pro navio afundar? O suficiente. O que a gente tá procurando, agente? O Titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Você será informado quando chegar. Você tá levando a gente pro desconhecido. Aproveitar o quê? Ai, Xander. Você tá aqui pra trabalhar e eu tomo as decisões, beleza? Sim, senhor. Agente Cub. Como é que é possível? Aproveitando o passeio, como você disse. Eu não vejo ninguém. Cadê a porra da circulação? Merda. Tá entrando água, hein? Não, não dá pra acreditar. Não acredito, irmãozinho. Alguém aí não tá de brincadeira. Convito. Senhor. Pra onde, irmão? Como fazemos pra entrar? Contorna. Circula ele. Jure uma abertura no caixo, sei lá. Ali. Buraco no caixo. Já me dando assim antes. Vistas chineses anti-navio. Passa por ele, Hacker. Seguinte. O titã estava fora do alcance do BNM de Xangai. Ele possui horas e horas de relatórios armazenados. Porta-se nunca menos. É por isso que estamos aqui. Melhor desabressar. Vamos avançar. Ah, merda. Comigo, você tem o plano B caso Arturo pelos ares? Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. Não é exatamente o plano de fuga, né? Cuidado aí. Estamos no cais C e indo pra central de controle de danos. Procurem a escotilha G46. Ela leva o caminho até o outro lado. Beleza, cadê? Por ali. Anda! Que informações dá pra tirar de uma caixa preta? Ele grava as paradas todas. Rota do navio, transponder e registro do radar. A comunicação, todas as instruções... Tá aqui a escotilha. G46. O Recife encontrou! Vamos, vamos, meu. Demora. Deixa eu te ajudar com isso. Abre aí. A gente vai descer aí? Sabe nadar, não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central, que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se. Seu filho da puta, Dias. Cai dentro. Sabe nadar? Nadar um pouquinho, né? Vai, meu, vai. Beleza. Calma. Beleza. 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 Sobe. Sobe, meu filho. Ô, tá ouvindo? Sobreviventes.